A primeira audiência pública do Consegue de Bonfim Paulista foi realizada ontem com a presença de moradores, membros do Conselho e Polícia Militar. O objetivo do encontro foi estreitar os laços da comunidade para buscar soluções para a segurança do distrito e criar uma rede de cooperação, conhecer e mapear os pontos sensíveis da área. Durante quase duas horas, o capitão Maurício Rafael Jerônimo de Melo mediou o debate sobre a segurança de Bonfim. Tivemos cerca de 50 pessoas participando dessa audiência, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar os resultados da polícia como um todo, na área sul, aqui na área que compreende Bonfim Paulista. E abrimos para os questionamentos, tivemos condições de esclarecer a comunidade sobre tudo que vem sendo feito. Praticamente ninguém dessas 50 pessoas reclamando da atuação da polícia e isso é fantástico, é o resultado que a gente prevê e espera. Nós esperamos que a comunidade se aproxime mais com a polícia militar, porque a gente percebe que a comunidade geralmente sai fora e a gente quer que se une mais com o trabalho da polícia militar, para fortalecer e para facilitar ainda mais o trabalho. Obrigado. Obrigado.